A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28 e 34 a 36 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai-vos e erguei a cabeça porque a vossa libertação está próxima Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida E esse dia não caia de repente sobre vós Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra Portanto, ficai atentos e orai a todo momento a fim de ter desforça Para escapar de tudo o que deve acontecer E para ficar-lhes em pé diante do filho do homem Querido irmão, querida irmã, hoje é o primeiro domingo do advento Um tempo da graça de Deus muito especial Um dia Jesus vai voltar Quando ele faz essas profecias Nas quais se misturavam anúncios a respeito da destruição de Jerusalém E depois também falando da sua vinda no final dos tempos Essas coisas vão intrincadas uma ligada a outra E é muito importante que nós entendamos que as coisas são assim Os textos da Sagrada Escritura Eles pedem a nossa resposta, o nosso compromisso, a nossa participação Mas ao falar de tempo do advento, o que quer dizer chegada Começamos pensando na vinda do Senhor no final dos tempos Quando será? Não sei Deus sabe Pode ser hoje, amanhã, daqui a milhões de anos Mas esse mundo vai chegar a se completar A obra de Deus vai se realizar No coração de Deus tudo está feito No entanto, é um caminho que será percorrido pouco a pouco Até que todos conheçam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Ele está chegando, ele vem E um dia ele virá na sua plenitude para julgar os vivos e os mortos É importante que nós vivamos este tempo Que começa hoje o tempo do advento Praticando a virtude da esperança Que recebemos de presente no nosso batismo Experimentando a graça da vigilância A atenção para as várias presenças de Jesus Porque ele está sempre próximo de nós Ele não nos abandona É palavra de vida eterna